José, descansemos um pouco. O Egito está muito longe e meu filhinho deve estar muito cansado. Sim, Maria. É bom que reposemos aqui, onde há algum abrigo, porque o vento está começando a soprar mais forte. Uma tempestade de areia nos impediria de completar a nossa fuga para o Egito. Dá-me a criança, a teia e a briga de aqui ao meu lado. Tenho sofrido tanto nestes dias. Oh, mas o vento está mais brando. José, dá-me o meu filho. Assim. Sim, José, tenho sofrido muito nestes dias. E estou, meu filhinho. Um anjo anunciou a tua vinda. Uma estrela no céu nasceu contigo. Reis e pastores vieram adorar-te. E a despeito de tudo isso, tu nunca tiveste um momento de paz e de conforto. Só tu, de todas as crianças, não tens ao menos o direito de permanecer em Belém, onde nasceste. Não é, Maria, que ele não tem o direito de ficar em Jerusalém. É que ele tem o dever de partir para o Egito a fim de que se cumpra a profecia. Foi ainda o anjo do Senhor, quem me apareceu em sonho e me disse. José, levanta-te. Pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Lá deixa-te ficar até que eu te avise. Porque Herodes busca o menino para matar. Herodes, tua ordem foi cumprida. Mortos, todos, todos decapitados. Como o ceifador ceifa o trigo que está maduro, teus soldados fizeram rolar a cabeça de todos os meninos nascidos em Jerusalém. De naturais ou forasteiros, nos últimos dois anos, conforme o que ordenaste. Mas todos? Não escapou nenhum? Não escapou nenhum. Agora sim. Agora sim. Onde estás, ó grande rei de Israel? Onde estás, Redentor? Que não redimos a tua cabecinha decepada dos ombros ensanguentados. Onde estás tu? Que abalarias o meu trono? Pequenino Jesus, que é feito de ti? Que é feito de ti? Maria, o vento se abranda. Não seria melhor retomarmos o caminho para o Egito? Sim, retomemos o caminho para o Egito. E seja feita a vontade do Senhor. E quando o vento dos tempos varreu de Herodes a sua pompa, a sua arrogância e a sua vida, eis que no Egito, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse... Levanta-se, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Porque aqueles que queriam tirar a sua vida, já estão mortos. Deus nem sempre avisa por um anjo quando coloca na casa dos homens os seus eleitos. Por isso é que ouvimos as lamentações de homens aflitos ao perceberem que seu filho cresce pertencendo mais a Deus do que a eles. E custam muito alcançar a bênção que desceu sobre a sua família. Você quer saber de uma coisa, compadre? Eu ando muito preocupado com o meu garoto. É muito elevado? Um pouco. Mas não é por isso. O menino tem mania de igreja. Quando não está brincando com os outros, corre para a matriz e puxa a conversa com o padre Augusto. Indaga a coisa sobre o catecismo. Quer saber sobre a vida dos santos. Talvez ele tenha vocação para o sacerdote. É o que ele pensa. Já me falou em entrar para o seminário. Mas não é questão de vocação. É a mãe dele. Muito religiosa. Sempre com o terço na mão. Não perdendo uma missa, nem uma novena. Vocação. O menino de 12 anos sabe lá o que é vocação. Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais que viviam então em Nazaré, ainda em cumprimento a profecia segundo a qual ele deveria chamar-se um Nazareno, foram até Jerusalém porque era a festa da Páscoa e tal era o seu costume. Terminada a festividade e voltando já a Nazaré, José e Maria sentiram falta do seu filho. Onde está o menino que não veio conosco? Terá vindo com alguma outra família da comitiva. Não. Seu filho não veio conosco. E temos buscado em toda Jerusalém e ninguém sabe dar notícia de nosso filho. No templo não é possível que ele tenha ficado. Não sei, Maria. Mas quando o vi pela última vez, ele estava lá. Três dias depois da Páscoa. Três dias. José e Maria foram encontrar seu filho sentado no templo, cercado pelos homens de saber que lhe faziam perguntas. O menino de 12 anos estava ali, tranquilo como em sua própria casa. Os doutores é que se deslumbravam com as suas respostas inconcebíveis para uma criança. Como é possível que um menino, quem da mal começou a viver, já saiba de cor o que outros só começam a entender quando já tem cabelos brancos? Ouve, menino. Outra pergunta te quero fazer sobre Moisés quando após a travessia do Mar Vermelho. Meu filho, até que enfim... Oh, menino, aí estás. Como é possível que tenhas ficado três dias fora de casa? Fora de casa? Eu não estava fora de casa. Filho, por que fizeste assim conosco? Eu e teu pai te procurávamos cheios de aflição. Por que me procurávais? Mas não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? As coisas de meu pai? O que quer ele dizer? Não sei. Não sei o que ele quer dizer. Mas sei que as suas palavras me ficarão para sempre gravadas no coração. Quando no seio de uma família pobre ou rica vai se formando um menino que atende mais ao dobrar do sino da igreja e que se mostra mais interessado nos livros sagrados, o pai estranha sua vocação de salvador de almas. A mãe, porém, guarda cada gesto seu no coração e sabe que ele cresce como Nossa Senhora sabia que Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça, diante dos homens e diante de Deus. Música 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 Música